Eu vou aputar e não que sobra E depois é o binto, depois é o binto Agora é o binto Agora é o binto E depois do binto Então depois do binto Vamos lá, gente. Vamos lá. Então, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ainda vamos colocar aqui. Apertar o meu dedo. Agora vamos passar o dedo. Vamos pegar o meu dedo. Vamos lá, vamos lá. o 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, assim, Depois, vamos lá. Você não precisa acabando, e aí é melhor que isso fizeram. Então, vamos lá. Esse aqui é o o o óculos finalizados. E aí? Ok, tá? Tá, tá? Mas já está usando. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Obrigado, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera.